Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Postales, o Instituto de Seguridade Social dos Correios, está sob intervenção desde o início de outubro e deverá valer por 180 dias. De acordo com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, houve um descumprimento de normas relacionadas à aplicação de recursos. A Postales já foi investigada pela CPI dos Fundos de Pensão, aqui na Câmara dos Deputados. A comissão apurou que houve um déficit de mais de R$ 5 bilhões. E para saber mais detalhes, eu converso com o presidente da CPI e também líder do DEM, e o deputado Efraim Filho, da Paraíba. A Palavra Aberta tem uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, bem-vindo, deputado Efraim. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente desses resultados da CPI, que teve a intervenção da Postales e também uma operação da Polícia Federal. E qual a expectativa, principalmente para os servidores que aplicaram nesses fundos de pensão? Primeiramente, minha saudação a você, aos nossos telespectadores. E a situação dos pensionistas hoje, dos fundos de pensão, é uma situação que transmite muita angústia diante das incertezas daqueles que pensavam em ter na aposentadoria. Exatamente um período de paz, de poder gozar dos investimentos que foram feitos durante a sua vida economicamente ativa. E agora estão vendo aí os percalços diante de todos os desvios que foram apurados. A CPI dos fundos de pensão, ela investigou não apenas o Postales, que hoje se encontra sob intervenção, mas também outros três grandes fundos estatais federais. A FUNCEF, vinculada à Caixa Econômica Federal, a Previ, vinculada ao Banco do Brasil e também a Petros, vinculada à Petrobras. E praticamente em todos eles foram encontrados vários problemas. E a CPI dos fundos de pensão, ela teve esse mérito. Antes mesmo que a Polícia Federal e o Ministério Público, nós conseguimos fazer uma análise e uma investigação do sistema como um todo. Encontramos no sistema dos fundos de pensão um modus operandi muito parecido com o que acontece com a Petrobras. No Petrolão, houve a prevalência do critério político sobre o técnico na indicação dos dirigentes, houve tráfico de influência e houve o desvio de finalidade dos negócios para atender a interesses políticos partidários, exatamente como o Petrolão. E é por isso que o rombo é tão profundo quanto na Petrobras. Mas para concluir, digo que esses escândalos, eles revelam a face mais cruel de toda a corrupção no Brasil. Porque nesse caso, quem paga a conta, literalmente, é o servidor, é o cidadão, porque está vindo descontado no contra-cheque deles. Inclusive, a CPI fez acordos para que houvesse devolução desse dinheiro que foi aplicado fraudulentamente, digamos assim, não é isso? Essa é a solução que resta ao pensionista acreditar que a justiça seja capaz de encontrar os culpados e recuperar esses recursos para voltarem a compor o fundo. Porque como a natureza jurídica do fundo de pensão, apesar de ser um estatal, ela é privada, tanto o superávit, ou seja, quando o fundo ganha dinheiro acima da média atuarial, como o déficit, eles precisam ser equacionados. Então, esse rombo, ele vai ser coberto com a parte que o investimento da patrocinadora, que no caso do Postales é o Correio, ou é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas os participantes têm que aportar a outra metade. E isso acaba caindo no contra-cheque do cidadão. É lamentável, eu acho que é até revoltante, quando a gente vê um carteiro tendo que tirar 20% do seu benefício para ajudar a cobrir esse rombo, e é por prazos longuíssimos, de décadas. E isso está acontecendo também com os bancários, com os servidores da Petrobras, ou seja, uma hora a conta chega. Infelizmente, chegou, e aqueles que desviaram os recursos não podem ficar na impunidade. Por isso, a importância da Operação Greenfield. Eu fico feliz de fazer parte de uma CPI que não acabou em pizza. O nosso relatório promoveu duas operações policiais, já tem mais de oito ex-dirigentes atrás das grades. Tem negociações com bancos internacionais, no caso do Postales, que está sob intervenção, com o BNY Mellon, é o Banco de Nova Iorque, um dos maiores do mundo. Tem acordos aí tramitando que falam mais de um bilhão de reais, ou seja, ainda há esperança de receber esses recursos, porque a CPI identificou de quem cobrar. A gente pode dizer, então, que os investimentos fraudulentos foram os maiores responsáveis por esse déficit? Sim. A grande artimanha dos fraudadores, os dirigentes, era tentar confundir o roubo com o prejuízo. Aquilo que era desviado, amanhã era apresentado numa conta de prejuízo. E se dizia que foi risco de mercado, que os negócios acabaram não dando certo, que a economia caiu. Ou seja, se tentava achar um culpado para aquilo ali quebrar, quando, na verdade, os investimentos eram feitos, muitas das vezes, de má fé e em aventuras, ou negócios temerários. Claro que... Que as vezes nem existiam, né? Que as vezes nem existiam. Claro que, às vezes, existe sim o risco de mercado. Por isso que é importante você diversificar os investimentos. Porque quando você concentra muito dinheiro em um negócio só e ele quebra, você não tem como recuperar essas perdas. É o caso da Sete Brasil, por exemplo. Tem fundos de pensão que botaram lá mais de um bilhão de reais. Então, se procurou limpar isso tudo. E no caso do Postales, exatamente agora que eles estavam procurando resgatar, vem a intervenção. Uma intervenção ainda que é muito questionada, criticada, porque o governo, ele foi omisso lá atrás, nos anos 2014, quer dizer, no governo do PT, havia necessidade, sim, da intervenção e não agiu. E agora que já tinha sido mudada a diretoria e retomado uma forma mais limpa de investir esses negócios, vem uma intervenção e ninguém sabe que direcionamentos, que argumentos serão dados a essa intervenção. Tenho recebido muita procura de carteiros, de administradores, as associações de defesa dos servidores, a ADCAP, entre outras, que têm nos procurado para ajudar a interlocução junto com o governo para ter um maior interesse acima de tudo, preservar os benefícios e a integridade das aposentadorias, dos participantes. Agora, no caso, a gente pode dizer que a CPI teve as denúncias comprovadas por essas operações da Polícia Federal, não é isso? Sem dúvida. Eu acredito que nós demos um exemplo de que a gestão integrada é a melhor forma de você buscar as soluções. Na CPI, como presidente, eu procurei conduzir de forma aberta com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, a Bovespa, na investigação dos casos que estão na Bolsa, ou seja, nós tivemos, o Banco Central, ou seja, nós conseguimos montar uma equipe de pessoas integrada e que conseguiram encontrar realmente os defeitos do sistema e não apenas de casos isolados. Então, o Congresso tem condição agora de acompanhar esses resultados do que está sendo feito nessas operações? Tem condição de acompanhar os resultados. Essa é a vocação do Parlamento, é ser mediador das discussões, colocar todos sentados à mesma mesa. Até mesmo essa intervenção, para ver se realmente vai gerar os frutos. E acompanhar de perto. É importante saber essas intervenções, com que decisões serão tomadas, sobre quais interesses auspiciosos isso pode ter ocorrido. É preciso ter controle. Na CPI, nós identificamos rapidamente, além da parte investigativa, você tem o pilar legislativo, ou seja, que mudanças fazer na governança dos fundos para que você possa ampliar e melhorar esse controle. Então, ter mais transparência, compartilhar o poder de decisões e fortalecer a auditoria interna para dar ao Conselho Fiscal condições de fiscalizar de forma mais eficiente. Esses são os caminhos que a gente apontou para melhorar a governança dos fundos. É certo. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Uma saudação a todos. Eu conversei sobre a intervenção no Postales com o presidente da CPI dos Fundos de Pensão, o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba. Assista esta e outras edições em nosso site. É no camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto